Vamos nessa para não perder mais tempo, né? Eu vou fazer no início, turma, o seguinte, vou falar um pouco de características do Renascimento, vou falar daquele assunto da aula passada, a reforma, e aí chego no assunto de hoje, que é a formação de Portugal e Espanha. Aí falo também do mercantilismo. Vou usar esse... Espera aí que eu vou compartilhar a tela aqui e vocês vão ver. Quando a gente voltar para o presencial, quer dizer, nos momentos livres, nos intervalos, a gente vai conversar muitas histórias sobre o quartel da 19BC e lá a Pituba. E a Maralina também, que eu tirava serviço em Amaralina. A gente CGA, né? É, tirava lá e na Pituba. É o paraíso. Pronto. Essa revisão aqui sobre o Renascimento é para chamar a atenção das características do Renascimento, porque elas são cobradas em questões. aí vejam. Humanismo. A palavra já deduz, né? Você consegue deduzir pela palavra. Forma mais terrena, concreta de pensar a ciência, a moral, a religião, etc. Aí aquela questão ligada à Grécia. Assim, o tema é ligado à Grécia, porque eles valorizavam a cultura da Grécia e de Roma. Então, tinha essa valorização do humano sem abandonar a religião. Eles respeitavam a religião, mas não diziam que ela era superior à ciência. Antropocentrismo é aquela onde o homem está no centro, né? Antro significa homem, esse prefixo aqui, antro. É o contrário daquela outra, né? Onde Deus é o centro. Teo. Teocentrismo. Ela aqui. E aí, turma? Tem muitas características que estão até hoje, né? 2021, presente no mundo da gente. Olha lá. Individualismo, valorização da capacidade de criação, espírito de competição, que é algo comum na rotina militar. Tem as competições. Isso aí sempre tem. E, ao mesmo tempo, tem o espírito de corpo. Enquanto você compete no mundo militar, você também aprende que um depende do outro. Isso também é muito forte na caserna. Já fora as competições... Fora do mundo militar, né? As competições existem, mas o individualismo é muito mais marcante. Essa semana eu estava comentando o seguinte, que é uma coisa que eu aprendi também no Exército. É uma brincadeira que a gente ouve no quartel que é muito séria. Quando não tem espírito de corpo, aí eles mudam a palavra, né? Falam, não, o espírito é de porco, porque não quer fazer nada em conjunto. aí eu lembrei. Racionalismo é aquela valorização da ciência, da razão, que aí é importante lembrar de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, teóricos católicos que juntaram religião e razão e ciência. aí naturalismo, preocupação em retratar fielmente homens e animais, né? Aí vale a pena lembrar pintura e escultura da Grécia e de Roma. Eles faziam com muita definição as formas do corpo, muito delimitado a forma, o músculo, era bem... A gente vai ver, vou mostrar a imagem aqui. heliocentrismo mudou, a visão que a igreja tinha. A visão da igreja era essa, que a Terra estava no centro, geocêntrica. E aí, através do desenvolvimento da ciência, eles viram que o Sol fica no centro, não é a Terra, é o centro do universo. Edonismo está presente até hoje, a valorização do prazer. isso existe no nosso dia a dia naturalmente. Sendo que vale a pena até eu comentar o seguinte, estou abaixando o volume do celular, vale a pena eu comentar que esse hedonismo no mundo da gente gera até uma até uma questão associada à doença, né? Por exemplo, quando a pessoa está em depressão, tem gente que tenta sair de um problema psicológico gastando. O prazer é comprar consumista, tal, aí já entra por outra área. O prazer vira a tentativa de sair daquele problema psicológico, o consumismo. Não é um prazer, é uma doença. Vamos nessa. E aqui está falando também dos prazeres do corpo, que é a valorização do corpo. O espírito, aí eles valorizavam menos, o corpo era mais valorizado. Vou mostrar aqui alguma pintura. Aqui, essa é muito boa. Olha aí as formas. Bem delimitada, muito bem delimitada eles faziam, né? O físico. Aqui, eles botaram um tecido cobrindo, que aqui seria o lado espiritual, e o terreno não, tá sem nada. O homem, no caso, né? Outra gravura. Essa imagem aqui é só pra mostrar como era uma pintura no mundo medieval e como a mesma pintura mudou pra o período renascentista. ela, num período medieval, ela era estática e sem transparência na roupa, né? Olha ela no período renascentista, a mesma pintura. Ó, transparente e com movimento. Transparência e movimento. Eu vi que deu uma travada aqui na tela, não sei se o som travou. Então, aqui é a imagem medieval e aqui é a moderna, né? renascentista. Olha aí. Aqui é o diagrama de Copérnico, né? Onde o sol está no centro do universo. Enquanto o homem medieval tinha aquela valorização de Deus acima de tudo, o homem moderno tornou-se crítico, individualista, envolvido no espírito de competição do capitalismo que surgiu depois, né? Porque o mercantilismo, turma, que eu vou falar hoje, ele é uma transição para o capitalismo, né? Ele é uma preparação para o que seria, que iria surgir depois. aqui o mapa para relembrar Gênova, Veneza e Florença. Cidades que desenvolveram bastante o renascimento, né? Gênova, Florença e Veneza. Cidades próximas ao litoral, comércio e, como eu falei antes em outra aula, rica em cultura greco-romana. Mercenas, a gente já estudou. Aqui, veja só, turma, a SPSEX não tem tradição em cobrar esse tipo de assunto, como está escrito aí no slide, você gravar a obra e o autor. A SPSEX, quando aborda uma obra, ela coloca um texto com o autor, dentro do texto, também coloca o nome dele para saber o objetivo da obra. Ela não tem uma tradição como a ESA, de perguntar o nome e a data. Não é comum da SPSEX. Aqui foi um grande Mercenas que patrocinava Maquiavel foi um teórico do absolutismo, a gente ainda vai estudar. aqui é uma famosa Monalisa. Escultura famosa, Michelangelo. Outro detalhe que eu falei, acho que ontem, foi a SPSEX, na parte de história, ela não utiliza imagens. O que eu estou falando aqui não é porque está escrito no edital, não. Na prova de história é proibido imagem. Não, não tem isso lá escrito. Mas você olha prova por prova e você não encontra uma imagem na prova de história para você analisar a imagem. História não tem análise de imagem. Até o último concurso nunca teve. Por isso que eu não estou valorizando tanto a análise das imagens. só dizendo que já era uma arte muito mais desenvolvida do que a medieval. Aqui o famoso Leonardo da Vinci é o que ele desenvolveu, o Da Vinci. Desenvolveu máquina voadora, máquinas de guerra, máquinas têxteis. Ele conhecia também os músculos do corpo humano, nervos, cérebro, tudo o cara estudava. Era um gênio. Revolução também na parte de anatomia. Com estudo da direção que o sangue faz no corpo. Então os caras avançaram muito na ciência nesse momento. Outras obras mais obras. Pronto. Vamos revisar agora a reforma que foi da aula passada. Sobre reforma, eu vou abordar com slide as características que eu falei, que a SPCX cobra. não vou mais explicar daquela forma como contando a história de Lutero. Período, No século XVI, vou para a parte principal, viu, turma? Ele foi contra a venda de indulgências, que eram que eram a gente vê muito indulgências associado a você comprar um papel com assinatura, eles vendiam, né, naquele período com assinatura do Papa, dizendo que você comprou um lugar no céu. Então, indulgências nessa época está associado a isso. objetos sagrados eram vendidos, viu? Mas essa venda de objetos sagrados tem outro nome, simonia. Deixa eu voltar aqui. Ó, eles dois, tá vendo? São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, presente na visão de Lutero, né? Vamos passar. Aqui são as teses dele, algumas das teses. Pronto, esses princípios, sim. No caso, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, eles vieram antes de Lutero e Lutero se baseou neles. Tomou com inspiração no caso, não é isso? Perfeito, exatamente, isso mesmo. E os princípios de Lutero é o que vocês precisam tomar cuidado, assim, lembrar o que você tem que estudar sobre o Lutero está aí nesse slide. Esse slide não é novo, não, é aquele da aula passada mesmo, que eu enviei. São os princípios dele. Porque é isso que é argumentado, perguntado, né? Salvação pela fé, tradução da Bíblia, leitura e livre interpretação dela, né, da Bíblia, eliminação de santos e imagens, fim do celibato, que é a questão do... Ele casou, teve filhos, né? Ele quebrou esse dogma católico. Não seguia a autoridade do Papa, ou seja, o Papa não tinha nenhuma autoridade sobre a igreja dele. E ele manteve os dois sacramentos, Batizado e Eucaristia. Submissão da igreja ao Estado era algo novo também, porque na Idade Média a igreja estava de igual com o Estado. Aqui são aquelas guerras que a gente conversou na aula passada. É guerra civil, não chega a ser uma guerra internacional, entendeu? Guerras como camponeses que estavam quebrando tudo e nobres que eram contra o quebra-quebra que os camponeses fizeram quando Lutero sumiu. Aí, de novo, as regras de Lutero são as mesmas que eu acabei de falar. Ler e interpretar a Bíblia segundo sua própria consciência. A Bíblia é a única fonte da palavra de Deus. Aquela questão que a gente ouve hoje nas igrejas protestantes ou evangélicas, eles dizem que a palavra é uma só. é aquela que está na Bíblia. Ah, você quer conhecer a verdade? Vá até a Bíblia, pesquise, procure na Bíblia. Ou seja, a fonte disso surge também com as ideias de Lutero. Claro, Lutero é baseado em outros também. Supressão do clero regular e das imagens retirada. Ele passou a ser chamado de pastor Lutero. Deixou de ser monge e vira pastor. É o primeiro pastor. Manutenção, aí você já falei, o alemão na língua, o idioma local passou a ser utilizado. A missa deixou de ser apenas em latim, porque a igreja católica na Idade Média utilizava esse recurso. É um recurso mesmo, que era assim, a missa, eu até comentei isso na aula passada, mas eu acho que eu falei rápido. A missa era o seguinte, eu estou virando aqui de propósito, o altar ficava aqui, então o padre, ele não podia ficar de costas para o altar, então ele ficava a maior parte do tempo da missa de costas, olhando para o altar e falando em latim. Imagine, só quem entendia, o que falava era ele, porque nessa época a população não tinha acesso na educação, então a missa era de costas em latim. Aí Lutero começou a quebrar esse padrão, passou a ficar mais tempo de frente e falar no idioma local, porque ele falava no idioma local na hora que no culto tinha o sermão, que ele ia passar a mensagem, aí ele poderia usar o idioma local. Antes desse momento, ele falava sempre de latim e olhando para lá, aí isso foi modificado, ele passou e a igreja católica já mudou isso também. Os padres celebram a missa olhando para os fiéis e falam em latim menos do que na época da Idade Média, eles usam latim bem menos. Vamos para características características do calvinismo, que é o que é cobrado, lembre-se sempre disso, o que é que cobra de reforma, características, não aprofundem em outros temas de reforma, não, porque vai ser cobrado isso aqui, calvino era o que? Predestinação e valorização da burguesia, que Lutero era mais próximo da nobreza, aí veio Calvino e disse, não, os burgueses merecem enriquecer, eles são predestinados a isso ou predestinados à pobreza, então, falou de Calvino, ele foi para a Suíça e desenvolveu essa teoria, predestinação, é isso que pergunta, entendeu? É isso que é associado. João Calvino, apoio da burguesia, valorização do trabalho, da poupança, apoiava o capitalismo, que iria surgir, aí na Inglaterra eles passaram a ser chamados de puritanos, França, o guenote, se na Escócia, presbiterianos. Depois, quando a gente estiver estudando em Inglaterra e Estados Unidos, a gente vai estudar justamente isso, que os puritanos foram praticamente expulsos da Inglaterra e criaram os Estados Unidos, as colônias da América do Norte, porque a religião que prevaleceu na Inglaterra foi qual? A Anglicana, aí, de Henrique VIII, aquela história que eu falei na aula passada, ele queria anular o casamento, não conseguiu, e aí ele rompeu com a igreja católica, mas aí eu chamei atenção para isso, vou chamar novamente, Henrique VIII, ele queria anular o casamento, mas o objetivo maior dele não era essa história de casamento, ele, olha aqui embaixo, o interesse dele nas terras do clero, ele queria aumentar a riqueza do Estado que era ele, entendeu? Então, por trás desse negócio, eu quero anular meu casamento, que eu preciso ter um filho para me substituir quando eu morrer, tinha um objetivo econômico maior, que era tomar o que era da igreja, que a igreja sempre foi muito poderosa, católica, e aí ele fez essa lei, ato de supremacia, tem que saber, veja como ele estava tão interessado nas terras, no poder da igreja, aqui é uma imagem dele, que é a primeira esposa, que era católica na Espanha, ela nasceu na Espanha, aqui a segunda que já foi anglicana, mandou matar, essa aqui ele praticamente mandou matar, disse que ela traiu ele e mandou enforcar. Vamos lá, mas isso aí não é perguntado não, sobre as esposas, terras da igreja confiscadas e vendidas aos nobres. Presta atenção, culto e hierarquia semelhante ao católico. Ele mudou alguns elementos do culto anglicano, mas, na verdade, o culto anglicano até hoje tem uma base forte católica, mas lá não tem adoração de imagens, não tem aqueles os padrões católicos de ficar de costas, que nem a igreja católica tem mais isso. Então, ele fez algumas alterações, mas não foram grandes alterações, que o objetivo maior era confiscar as terras. E a autoridade do Papa não é aceita, né? Aí, lá tinha abolido, tá vendo? Dos curvos. Lá quem manda na igreja é a Elizabeth II, né? ou a Elizabeth II, a rainha Elizabeth, ela que manda até hoje, que é tradição, graças a ele, né, Henrique VIII. Lá, só um detalhe, só um detalhe, só pra vocês, pra quem não sabe, o sistema lá é tão igual até essa época, sistema que eu tô falando da igreja anglicana, que quando a irmã da rainha Elizabeth se separou, quis casar novamente, tinha que pedir autorização à rainha pra casar. É uma regra, né, da igreja anglicana e tal. Aí, pra casar, tinha que cumprir um período sem ter, é, um período divorciada pra poder a rainha autorizar um novo casamento. Até isso tem na igreja anglicana. e aí, na época, a rainha Elizabeth não permitiu que a irmã emendasse rápido em outro casamento. Imagine, o sistema lá é bruto. Mas isso que eu falei é fofoca, não pergunta isso na prova, não. Curiosidade. Eu vi aqui, Emelio, isso é verdade, naquela série, é mesmo. aquela série é muito boa, mostra mesmo como é a família inglesa, a nobre, a nobreza. Então, fusão de elementos aí, católicos com calvinistas. Vamos lá. A terça. Não, já foram, né, já falei. Lutero, anglicano e calvinista. Contra a reforma, na aula passada eu falei dela. Foi a resposta que a igreja católica fez. Deixa eu voltar aqui. Fundou a Companhia de Jesus para catequizar novos fiéis, criou a relação de livros proibidos e reativou a inquisição, né? Também, os dogmas como batizado, dogmas católicos, eles reafirmaram, né? Catequese, tudo que a gente conhece um pouco ou quem é da igreja católica conhece muito, muito. Mas, você pode me perguntar, peraí, professor, o que é que é cobrado sobre contra a reforma? Eu vou lhe dizer. Index, ou index, né, é a relação de livros proibidos que a igreja fez, católica. Livros que ninguém poderia ler. É livro que criticava, né, algum dogma da igreja como o Lutero valeu. Então, isso que é perguntado, o que você acabou de me perguntar, é o que foi definido no Conselho de Trento, index, reativação da inquisição, ou santo ofício, que é a mesma coisa, né? Tribunal do Santo Ofício, criação da Companhia de Jesus e seminários para a catequese, né? Isso que é perguntado, é isso aí. Aí, vamos agora, turma, para a parte de Portugal. Diga, Arthur, pode perguntar. Ficou alguma dúvida sobre essa parte aí da igreja, de igreja inglesa ou da Suíça? Suíça só não, né? Esse assunto relacionado com o Brasil deixou... Ah, sim, uma questão, pode ser, entendi, entendi sua pergunta. Sim, na parte que eu falei sobre inquisição e catequese, com a chegada aqui dos portugueses, aconteceu isso, eles catequizaram os indígenas, e a inquisição também atuou muito no Brasil, só quando eles chegaram aqui. Então, graças à contra-reforma que houve essa atuação deles aqui, que já é um reflexo, uma consequência dela, exatamente. Professor... Dela que eu estou falando da... Sim. Mas o... Pode falar. A Companhia de Jesus, ela só vai ser fundada depois da era pré-colonial, né? Então, quando eles vieram para cá os portugueses e teve o apoio da igreja, da igreja católica, para buscar mais fiéis, eles vieram, assim, através da Companhia de Jesus ou não? Uma coisa não estava ligada à outra, porque ela só vai surgir em 1530 e poucos, né? Ó, tem um detalhe que eu vou te responder com segurança, que é o seguinte, a igreja católica, ela já vinha sofrendo consequências da reforma, então, a questão dos seminários, por exemplo, não tinha Companhia de Jesus, mas os seminários já existiam, então, já vieram padres, eles já vieram, mesmo sem ter aquela formação da Companhia de Jesus, porque catequese era algo comum, depois, veio uma Companhia especializada nessa questão dos fiéis, porque no Brasil tinham várias ordens religiosas, não era só a Companhia de Jesus, tinham várias, então, os que chegaram primeiro, também faziam essa atuação com o ensino, que é a catequese, a resposta é essa mesmo. Beleza, professor. Valeu. Eu estou lembrando de um ponto que tem a ver com sua pergunta, que é o seguinte, quando a gente for estudar Marquês de Pombal, eu vou falar novamente sobre a Companhia de Jesus, porque o Marquês de Pombal, ele expulsou os jesuítas do Brasil, e aí, quem continuou mantendo as instituições religiosas foram as outras ordens que não eram dos jesuítas, então, vou relembrar disso depois, vou passar aqui para outros, aqui achei, o slide de Portugal, formação de Portugal. Tem uma coisa, turma, sobre formação de Portugal, que eu nunca entendi, porque a SPSEX não cobra, nem ESA, esse é o primeiro assunto da ESA, a expansão marítima, e expansão marítima envolve formação de Portugal um pouco, então aqui é o que inicia lá o assunto da ESA, por isso eu falei algumas, não sei se na aula passada eu falei, eu disse, quem for fazer SPSEX e puder fazer ESA, faça, você não perde nada, não perde nada, porque você aprovado em um concurso, é diferente de quem não está aprovado em nenhum, você pode escolher, dizer, pô, eu não vou não, meu objetivo é SPSEX, eu não quero ESA, mas você está aprovado, diferente de quem não está e tem que continuar na batalha ali na labuta, até para a mente, entendeu, você se sente melhor, pô, não, eu garanti um aqui, é diferente, é psicológico, ó, formação dos estados nacionais, deixa eu ver o que é que tem aqui, está falando das características de um rei absolutista, porque para a formação de uma monarquia, era necessário o rei estar fortalecido com o econômico, né, fortalecimento da burguesia, a burguesia ajudou o rei a se tornar poderoso, então aqui está chamando atenção para as características de um monarca absolutista no estado moderno, então vamos lá, se tiver alguma dúvida aqui nesse texto, pode perguntar, eu não quis ler, porque esses slides que eu vou usar sobre formação, tem muitos textos aí que eu acho que mandando slide você pode ler depois, e eu explicando aqui, é melhor, eu acho melhor do que ficar lendo, pegar slide e ficar lendo, lendo, aí você não precisa do professor, você tem um leitor de slide, que sou eu, então eu evito ficar lendo tudo, né, vamos nessa, vamos ver aqui, por exemplo, esse slide é mais importante, esse sim, eu chamo atenção de cada característica, veja que hoje, turma, eu falei para vocês, características do renascimento, vocês já vão acostumar comigo, quando eu leio, é porque eu sei que aquilo é perguntado na prova, aqui, eu sei que é perguntado, então eu vou ler as características, aqui sim, eu preciso ler, vou chamar atenção, ó, o rei, ou a rainha, tinha que delimitar as fronteiras, por quê? Vamos lá, explicação completa, na Idade Média, nós estudamos que existiam feudos com suzeranos e vassalos, não tinham ali reinos totalmente fechados, totalmente, porque se eu fosse suzerano de um reino distante, ou vassalo de um distante, tudo bem, já aqui na Idade Média, a relação muda, a relação entre eles muda, porque passa a ter uma fronteira da limitada, é uma função do rei, dizer, a partir de agora, esse aqui é meu reino, não tinha mais a questão de suzerano e vassalo, entendeu? Ele vai criar uma moeda para cada reino, porque na Baixa Idade Média, a circulação de moeda voltou forte, com a burguesia fazendo feiras, então o rei passou a dizer, não, no meu reino a moeda é essa, tudo foi em função do rei ou da rainha, juntou e unificou os impostos, para quem? Para a burguesia, porque a burguesia é que dependia do pagamento, é quem, dependia não, era quem pagava o imposto ou os impostos, então se unifica, fica melhor para a burguesia, não tem que ficar pagando vários, exército permanente, com esse exército aí forte, ele convencia os outros nobres, ele dizia, você que é do meu reino e é nobre, eu agora tenho um exército que a burguesia me ajudou a fortalecer, e esse exército vai proteger todo mundo, até você, então vamos respeitar essa estrutura que eu estou montando, outra coisa que ele fazia, ele criava até o idioma, não está aí, ele definia, criava no sentido de definir, não é que ele montava uma língua não, porque, eu vou falar de Portugal hoje, Portugal é de uma região onde tinham várias línguas próximas ali, a gente ouve hoje, hoje, 2021, nós sabemos que na Espanha tem o espanhol, o catalão, o galego, só aí já são três, sendo que quem prevalece é o espanhol, porque quando formou o reino da Espanha, foi determinado isso, o idioma será espanhol, mas lá tem outras línguas, então tem isso, manter os privilégios da nobreza, formou um corpo de funcionários nobres que iriam apoiar ele, no conselho de Estado, entendeu? E aí, unificou pesos e medidas, a justiça era ele, o rei dizia o que era certo e o que era errado, tudo era ele, não tinha negócio de divisão de poderes, não, entendeu? Executivo, legislativo, judiciário, negativo, ele era tudo, tanto que o nome é absolutista, ou ela, a rainha. Pronto, veja que aqui eu chamei a atenção, eu fiz questão de chamar a atenção, vamos seguir. Professor? Sim. O senhor pode só explicar de novo o corpo burocrático? Posso. Corpo burocrático, lembre também de conselho de Estado, eram assessores, hoje são os ministros, os ministros do presidente, é o corpo burocrático, é quem assessora ele. no filme, no filme não, na série Game of Thrones, aparece isso, eu assistia muito aquela série, depois eu abandonei, não sei nem mais como é que está, mas eu gostava porque você, não é só essa série, tem várias, você percebe que o rei, para ele tomar uma decisão, deixa eu voltar aqui, ele consultava a assessoria dele, um conselho, é isso, quem fazia parte? é isso, 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 perfeito, exatamente o que você falou, então, ele tomava, sim, ele tomava decisões, mas ouvia, ele ouvia o conselho dele, que são os assessores, valeu, esse mapa, é o mapa da Península Ibérica, olha quantos reis nos formavam a Península Ibérica, vou chamar a atenção de si, quer que eu volte? Esse conselho era formado pelos nobres ou pela burguesia? Nobres, nobres, porque, vou responder por quê, o rei, ele nunca era contra a família dele, nem a rainha, a nobreza é parente, do rei e da rainha, então, para ele não tirar o privilégio da família dele, ele construiu cargos burocráticos para os nobres, a burguesia lucrava com um imposto único, com acesso à região para poder comercializar, só depois de um tempo que passou a surgir uma tal de nobreza tolgada, que a gente vai ver isso, foi quando as nobrezas começaram a entrar em crise, aí eles passaram a vender títulos, um título de conde, um título de marquês ou de marquesa, de duque, duquesa, com o tempo vai surgir uma nobreza que era burguesia e comprou o título, aí vira nobreza de toga, toga é o que o juiz usa, aquela cobertura, então, é uma nobreza que não era de origem, de nascimento, era comprada o título, às vezes ganhava também o título, Dom Pedro fez muito isso aqui no Brasil, Dom João VI doou o título, vamos ver, Leão é um reino e Tana, entendeu? E Murilo? Entendeu? professor, obrigado. Valeu, nada, Leão, um dos reinos, Navarra, segundo reino, Castela, terceiro reino e Aragão era o quarto reino, nessa época aqui, a Península Ibérica era controlada por quatro reinos, que época é essa? Está aqui, 1270 a 1492, é um momento em que os muçulmanos dominavam essa área, dominaram essa região, a Península Ibérica, que é onde tem Espanha e Portugal, um francês chamado Henrique de Borgonha, ele participou da luta de expulsão dos muçulmanos, ele veio para cá e ajudou esses quatro reinos, o nome era Guerras de Reconquista, Guerras de Reconquista, foram as guerras para expulsar os muçulmanos daqui, o último lugar que os muçulmanos ficaram na Península Ibérica é esse aqui, por isso que o nome é Granada, é um nome com um pouco de influência árabe, e se a gente for fazer uma análise que não é cobrado na SPSEX, eu falo mais para ilustrar, sem aprofundar muito, no Brasil tem influência árabe, porque Portugal trouxe, graças a isso, a esse momento em que os árabes dominaram a região lá, por exemplo, nós temos palavras com influência árabe, comida, e depois pela chegada de outros muçulmanos que vieram para cá. Bom, essa região aqui do litoral foi um presente para o francês Henrique de Borgonha, por ele ter ajudado nesse, deixa eu ver aqui a pergunta no chat, o Cuscuz, caem-se as... Poxa, como assim, Isaac, me explica aí? Não, Pris, eu tinha falado que o senhor falou que tem muita característica árabe, e o Cuscuz... Ah, comida! Entendi, entendi, foi mal, entendi, entendi, é mesmo, as palavras que tem AL, algumas tem influência árabe, lembre do Alcorão, tem comida também, Kibe, tem algumas coisas aqui mesmo do mundo árabe, muitas, muitas características. Ó, é porque eu, quando você falou Cuscuz, aí eu pensei no café da manhã, velho, porra, Cuscuz, é café da manhã, ó, essa região foi um presente mesmo, muito bom, veja por quê, porque a litoral, toda a região litorânea é boa para comércio, a prova, é, veja que em Salvador, a gente tem um porto que, é, no período normal, sem pandemia, ele recebe tanto cruzeiros quanto outros navios, né, que trazem produtos e levam, então aqui o comércio, digamos, tem uma facilidade por causa do porto, e todo o litoral tem isso, se não for Salvador, tem outros locais, pode falar. Professor, essas guerras de reconquista, elas tinham caráter exclusivamente político para expulsar os muçulmanos, ou tinham caráter religioso também? Os dois, boa, boa pergunta, os dois, expulsão dos muçulmanos e com a questão de expulsar também a religião islâmica, mas não é conhecida como guerra santa, chamam de guerra de reconquista, valeu, Sampaio, porque realmente é isso, foi uma boa lembrança mesmo de Araújo, Rodrigo Araújo, tem a questão aqui da disputa religiosa para tirar os muçulmanos e expulsar também tinha uma disputa política e religiosa, como você falou. Aí, turma, o tal Henrique de Borgon, esse francês, ele recebe esse reino que se chamava Condado Portucalense. Olha aqui em cima o que é que está escrito, Galícia. Vocês lembram que aqui em Salvador tem um time chamado Galícia? Lembra que tem isso? Já alguém conhece o time? Já ouviu falar? Já. Pronto. Vou explicar por que eu fiz essa pergunta. Essa região aqui, eles falam o idioma galego. Boa, Eric! Eu também joguei lá quando eu tinha 13 anos, joguei no infantil, dente de leite, aí guardei até a carteirinha que eu tenho até hoje para provar que um dia eu joguei no Galícia. Aí, eu vou relacionar a Galícia com o Portugal para vocês entenderem. Estra jogou contra. É bom, é bom. Olha aqui, o idioma galego, para quem não conhece muito ele, ele parece com português. É, eu guardo minhas carteiras, porque a gente vai ficando velho. Aí, ninguém acredita, entendeu? Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai dizia, meu filho, meu pai foi sargento na marinha, meu filho, na marinha, eu fui um grande atleta de salto, aquele salto de plataforma. Eu, qual é, meu pai? Que negócio de atleta de salto? Eu nunca vi o senhor dar um pulo de um metro aqui. Aí, meu pai dizia, rapaz, eu vou procurar a carteira de atleta e ele mostrar que a gente geralmente duvida, né? Uma pessoa mais velha dizia, que nada, conversa, fica aí sentado com esse barrigão, nunca deu um pulo, nunca fez nada, mas não, aí tem que guardar para provar, e estimular, incentivar um filho, uma filha, dizer, eu fui, vamos nessa. O idioma galego parece com o nosso, o português, não é igual ao espanhol que fala lá, não, ele é mais parecido com o que a gente fala no Brasil, com o português, o galego, e aqui, em Salvador, nós temos a presença de muitos espanhóis, por isso que aqui tem o clube espanhol, o hospital, e aí surgiu o time, Galícia, moral da história, vamos falar desse Henrique de Borgonha, que é o francês, que é desconhecido ele para o concurso, eu não sei por que a ESA não valoriza ele, ele ganhou essa região e se afastou das guerras de reconquista, esse momento que ele se afastou foi bom para ele, porque ele pôde concentrar na administração da região, por isso Portugal concentra o poder primeiro, por isso Portugal consegue unificar primeiro, vou passar aqui o slide, aqui é um slide explicando um pouco do que eu falei antes, que a partir das guerras que tentam expulsar os muçulmanos, os árabes, o que eu vinha falando para vocês, eu evitei ler esse slide, entendeu, que ele é o slide que conta como Portugal surgiu, por isso que eu estava falando antes, olha o nome do francês aqui, Henrique de Borgonha, tudo que eu falei está aqui, com exceção do casamento dele e do filho, que aqui fala disso, fala, ele recebe o condado, depois ele se casa com uma mulher do reino de Leão e vai nascer Afonso Henrique, o sucessor dele, e aí Portugal prossegue buscando mais independência, cada vez mais e fortalecimento econômico, porque surgiu uma burguesia no litoral ali poderosa da região de Portugal. Portugal, turma, ficou tão economicamente poderoso que o reino de Leão, que é o da esposa do Henrique de Borgonha, depois quis tomar de novo, quis dizer, não, Henrique de Borgonha vai morrer, a gente vai ver isso, quando ele morre, o filho dele assume, diz, não, agora eu sou o rei, meu pai morreu, aí a família de Dona Tereza, a esposa do Henrique de Borgonha, diz, não, esse reino é de Leão, porque aí, olha aí quem é sua mãe, ela é descendente do reino de Leão, porque Portugal estava dando muito lucro a burguesia, né, muito forte, então, isso que eu estou falando está escrito aqui, a classe burguesa se consolidou pela importante posição geográfica, pela circulação de mercadorias ali, né, aí, em 1383, o trono português ficou sem herdeiros, porque Henrique I não é Afonso Henriques, ou não é Henrique de Borgonha, é o filho dele, entenderam aí? É o filho dele, mas, eu estou contando a história para vocês compreenderem, a SPCX nunca perguntou quem foi Henrique I, a SPCX pergunta sobre revolução de Abis com Dom João, não vai perguntar sobre ele, mas vai falar de quem assumiu o trono no lugar dele, que foi Dom João, isso é cobrado, vou falar agora, ó, o reino de Castela tentou reivindicar o domínio das terras com o apoio da rainha regente, dona Leonor de Teles, que aí eram pessoas descendentes da, da esposa do Henrique de Borgonha, que era do reino de Leão, que tinha ligações com o reino de Castela, mas a SPCX não vai abordar isso, ela vai, a partir daqui, desse terceiro tópico, a burguesia portuguesa impôs uma resistência para não perder a independência de Portugal e escolheu um novo rei, que é o Dom João de Aviste, isso foi 1383, século XIV, veja que século XIV está rolando a peste bubônica, mas aí, Portugal, através dessa batalha de Aljubarrota, venceu os os vizinhos, né, os castelhanos e aí colocaram no trono esse nobre chamado Dom João, mestre de Aviste, isso sim é perguntado que através da batalha de Aljubarrota, um novo nobre assumiu o trono, Dom João de Aviste. Dom João entra como bastardo, mas como era era nobreza recente, né, então vai pouco importar aí nesse caso, a gente vai estudar vários bastardos que aparecem, mas SPX não tem essa tradição mesmo não, mas ele entra como bastardo mesmo, filho de outra, né, outra mãe, essa luta, aí pronto, marcou a ascensão de uma nova dinastia, como eu estou falando, o Estado português ficou muito fortalecido, né, e aí surgiu o que? O pioneirismo português na expansão, no mercantilismo, né, lá no século XV, antes de falar dessa expansão portuguesa, vou dizer como a Espanha surgiu. Aqui é explicando aqui está falando do sebastianismo, eu não quero falar da Espanha aqui, reino espanhol, por que eu não falei do sebastianismo? Vou chamar a atenção, por que não? Porque o sebastianismo, ele é de um período lá de 1570 e alguma coisa, antes de 1580. Não é o momento agora, eu vou falar dele quando chegar próximo à União Ibérica, que é quando some o rei de Portugal, Dom Sebastião, e aí vai ter o sebastianismo, então não é o momento. Ele está aí porque está falando da sucessão, né, de reis portugueses. Então, o reino espanhol surgiu do casamento de Isabel, do reino de Castelo, e Fernando de Aragão, quando, após a expulsão dos mouros, né, do último local lá, que tinha árabe, no reino de Granada, quando eles expulsaram aqueles mouros dali, aí sim, a Espanha vai surgir com o casamento de Isabel e Fernando, que eles são tratados nos livros como reis católicos. Então, veja que Portugal já tinha o pioneirismo, já estava fortalecido há mais tempo do que a Espanha. A Espanha não existia quando Portugal surgiu, porque existiam reinos separados. A Espanha foi criada depois. aqui, reis católicos, uniram-se à igreja contra os mouros e os judeus apoiando a difusão da Inquisição. Expulsão dos mouros ocorreu em 1492. As características do absolutismo eu já falei, antes, antes ali eu falei, chamei a atenção. Aqui, são os teóricos do absolutismo, são aqueles que criaram as teorias para o rei se tornar fortalecido ou a rainha, depende de quem seja. principal obra de Maquiavel, o príncipe. Tudo isso, turma, a partir de teóricos, eu vou revisar na aula que vem, porque os teóricos são importantes. A aula não acabou, não, é porque eu já estou me organizando aqui que eu vou falar com vocês sobre mercantilismo ainda hoje e dos teóricos também, mas na aula seguinte eu vou revisar eles dois, esses dois assuntos. Maquiavel era aquele teórico que dizia aquela frase famosa, está aqui, os fins justificam os meios, mas o que chama atenção, como é que eu lembro de Maquiavel? Eles perguntam assim, colocam lá no texto a obra e o autor para você saber quais eram as teorias desse autor. Não é preciso ler o livro O Príncipe, não. Maquiavel dizia que o rei poderia matar, roubar e ser cruel. Tudo era importante para se manter no poder. Então, eu não esqueço Maquiavel de jeito nenhum, porque ele dizia que vale tudo para ser rei ou rainha. como é que eu vou esquecer dele? Não dá para esquecer. Dizem que tem políticos hoje, 2021, que ficam lendo O Príncipe seguindo as ideias de Maquiavel. É, não dá para esquecer. Ele dizia que podia tudo, matar, roubar, fazer o que quisesse. O importante era se manter no poder. Essa era a ideia de Maquiavel. A natureza é corruptível. Por isso, o ser humano é capaz de corromper sempre que os desejos se sobrepõem. O rei deve ser temido antes de ser amado. Thomas Hobbes. Veja a capa do livro dele. É um rei grande, uma proporção maior em cima de uma região menor. Digamos, o rei é mais poderoso. Hobbes dizia que se não existisse a autoridade real, as pessoas iriam se matar brigando. O homem é lobo do homem. Essa era a frase dele. Que significava o quê? Sem autoridade real, todo mundo se mata. Vai entrar num caos. Então, está aqui. Os homens são competitivos, egoístas e em estado natural vão competir se tornar um caos. Eu vou relembrar todos eles porque em uma aula só rápida não dá, não. Emílio usou muito Hobbes em redação. O velho Leviatã. Ele defendia o contrato social. O contrato social é aquela história de que a sociedade aceita a autoridade do rei porque sem ele um vai matar o outro. Esse é o contrato social para Hobbes. Hobbes e Maquiavel, né? Tem sempre que aparecer. Jambodan e Jacques Monsuet são aqueles que diziam que os reis eram divinos. Justificava o poder real dizendo que era divino. na verdade não foi Luiz XVI, né? O rei só é Luiz XIV. Luiz XVI veio depois e foi enforcado. Aqui tem que fazer alteração. Ele foi um dos símbolos do absolutismo, né? O rei da França, Luiz XIV. Símbolo no sentido de que ele concentrava todos os poderes, entendeu? Aí atribuíram a ele, a Luiz XIV, a frase o rei, o Estado sou eu, porque ele, além de ser poderoso, ele era divino. Luiz XIV da França. Deixa eu mudar aqui. Teóricos do absolutismo. Deixa eu fazer aqui uma mudança. Aí é o reditado da ESA. Porque eu começo o assunto da ESA falando da formação de Portugal e já entro no slide mercantilismo, né? Veja só, o mercantilismo, turco, por que eu vou repetir informações dessa aula na próxima? Porque vocês prestaram atenção na quantidade de assuntos que eu falei hoje é muito grande. ninguém absorve tudo isso em dois horários. Ninguém aqui é robô. Então, o assunto, quando ele é pesado, você tem que retomar ele sempre. O assunto que não é também, né? Então, veja, foram práticas econômicas dos absolutistas. Quais eram? Eles eram protecionistas, né? As características é o que é cobrado de cada reino, de cada local desses, né? O mercantilismo tinha o metalismo ou o entesouramento que era enriquecer através de ouro e prata. Quem fazia isso era a Espanha. A Espanha fez muito isso, né? Valorizou isso. Do lado de cá tem protecionismo, que todos tentaram fazer, que é proteger a sua economia. Eles eram altamente contra o liberalismo, entenderam? Porque ser liberal é deixar o comércio funcionar livre, mas os reis absolutistas controlavam o comércio. Eles eram muito intervencionistas e protecionistas, porque eles eram tanto que eles deram origem ao liberalismo depois. Eles fecharam tanto a economia que começou a surgir teóricos do liberalismo, para explicar que a economia precisava ser livre. Mas, nesse momento aqui, o rei e a rainha controlavam a economia total. Colonialismo foi o que Portugal fez com o Brasil. Explorou cana-de-açúcar, ouro, café, pau-brasil, explorou tudo que tinha lido de lucro, através do pacto colonial. Nas questões, aparece escrito exclusivo colonial, que é a metrópole obrigar a colônia a só comercializar com ela. A colônia não tinha liberdade para vender para outra nação europeia, não ser a sua metrópole. Pirataria aconteceu muito com a Inglaterra, com a França. Isso aí acontecia bastante com esses países. Balança comercial favorável, turma, significa você vende muito e compra pouco. Então, se vem um produto aqui de outro país, o imposto é alto. A importação tem que ser cara, porque o objetivo é que eu venda muito. Então, eu vendo muito e compro pouco. Balança comercial favorável. O único que fez isso foi a Inglaterra. Nenhum outro conseguiu, só a Inglaterra. Eu acho que você... Por isso a Inglaterra fez a Revolução Industrial, entendeu? Foi a única nação que acumulou o capital para desenvolver depois. Vocês devem lembrar da Holanda trabalhando no Brasil. Brasil. A Holanda fazia a... Ela atuava em várias ações. Ela pegava a cana-de-açúcar daqui e refinava e atuava também no comércio marítimo. Então, tinham nações que tinham serviços variados, como a Holanda. Eu fiz uma passagem rápida sobre todas as nações principais. Na aula que vem, eu vou fazer de novo, porque o mercantilismo é importante. Ó, a Espanha, está vendo? Estocagem de ouro e prata. França. A França, o mercantilismo dela era vendendo artigos de luxo. Mas a França não ficou muito poderosa porque ela cometeu o mesmo erro espanhol e o mesmo erro português. Vocês sabem qual foi esse mesmo erro? dos três? Alguém aí na turma sabe? Por que só a Inglaterra se deu bem após o mercantilismo? Não? Deixa eu ver aqui. Isso, Isaac. Exatamente o que Isaac falou aí. Exatamente. gastou o lucro. O único que manteve e que segurou sem acabar foi a Inglaterra. Os outros gastavam. Eles pensavam que seria terno, entendeu? Ah, vamos explorar que isso aqui vai ser bom para sempre. Aí, o que aconteceu? só a Inglaterra se manteve ali guardando o dinheirinho com o lucro dela. Resultado, ela fez a revolução industrial primeiro. Portugal gastava tudo junto com a Espanha, França e o mercantilismo inglês usava também a pirataria, era indústria e pirataria também. Eles compravam produtos piratas. A Inglaterra passou na frente de Portugal e de Espanha, porque Portugal tinha tudo para se manter. As nações iniciaram o processo de exploração. aí falam das grandes navegações, né? E isso, concordo aí com Sampaio e Breno, estou lendo aqui. Aconteceram muitas mudanças graças ao que eles exploravam aqui nas colônias. Causas, busca de especiarias nas Índias, né? Que o objetivo dos europeus era encontrar uma rota melhor do que o mar Mediterrâneo, porque passar pelo Mediterrâneo tinha que pagar muitos impostos. Aí Portugal se jogou, Portugal desenvolveu. Lembra o que eu vou falar aqui? Vai aparecer no slide aí, mas eu já vou falar. Portugal tinha a escola de Sagres. Quando você vai estudar muito, você descobre que os historiadores atuais dizem que a escola de Sagres até foi uma lenda, não existiu, mas para o concurso da SPSEX e da ESA, ela foi um dos fatores que causou as grandes navegações em Portugal. A escola de Sagres, que é a escola de navegação. Então, conte isso como um dos fatores, viu? Para Portugal ter sido pioneiro. que iriam metais preciosos, romper o monopólio do comércio ali do Mediterrâneo, das cidades italianas, e expandir a fé cristã. Renascimento, fortalecimento, guerras para ocupar e prestigiar os nobres que não eram primogênitos, que só herdavam terras, os nobres os filhos mais velhos, não é? Pronto, isso aqui, isso aqui, a ESA, a SPSEX, adoram botar um item desse na pergunta, adoram, que é fácil, isso aqui vocês lembram, a maioria lembra, é muito fácil isso, porque Portugal foi pioneiro, centralização, burguesia atuante, posição geográfica e a escola de navegação chamada Sagres. escola de Sagres. Aí tem aqui, sim. Eu acho que todo ano se repete essa questão. É, é um assunto que é garantido, garantido mesmo. Ano passado, eu comentei, que eu fiz, eu já falei isso com vocês, que eu fiz a análise das provas para eu fazer a revisão, a aula de revisão. E aí, eu percebi que as provas eram feitas baseadas em períodos, eu comentei isso com vocês. Aí, esse ano, o que é que eu estou montando, além dessa análise das provas, eu estou analisando questão por questão, eu quero ver, esse ano, a aprovação não ser maior, vai ser maior. que eu estou agora indo em uma, cada uma, assim, item por item. É, ano passado, eu fiz a revisão no final com os períodos, aí eu observei justamente isso, que eles, nesse momento da história, eles cobravam o pioneirismo português. Aí, eles repetem isso, anota, anota. Esse é o meu papel, guiar o que vai ser que vocês, vão fazer, vocês vão fazendo as questões aí, estudando, e eu vou focar nas PSEX, né, meu foco, na turma da ESA, ESA. Vamos lá. Aqui são as principais navegações, né, a primeira conquista, Celta, lá na África, foi feita por Portugal, em 1415, está aqui no mapa. Essa data, até isso aparece nas perguntas, a data, o lugar, mas a PSEX tem uma tradição, né, de explicar a questão, não vai lhe perguntar diretamente, né, como eu falei, data e nome. Foi o primeiro lugar que eles começaram a utilizar das capitanias hereditárias, né, professor? Foi, testaram, já testaram ali. quando vieram para o Brasil, já tinham uma experiência em plantação de cana-de-açúcar e capitanias hereditárias. Aí, aqui, ó, a segunda. Para a ESA, isso aqui é muito importante, que a ESA tem uma, pode cobrar, né, data, nome, a PSEX não tem essa tradição, já mudou isso. porque, imagina, você gravar a data, Cabo da Boa Esperança, foi com Bartolomeu Dias, 1488. 92, Cristóvão Colombo. Então, é mais chato, eu acho. Aí, 98, Vasco da Gama consegue chegar às Índias, de verdade, né, Índias de verdade, aqui, ó, porque ele teve aquele erro, né, que Colombo eu falei aqui, ó, a data, antes de Vasco da Gama, Colombo chegou no continente América, né, no continente americano, e achou que estava nas Índias. Foi até curioso isso, porque Colombo foi um cara destemido, viu, ele tinha uma base de navegação orientada por outras pessoas, né, que fizeram viagens. Ele era italiano, não era espanhol, ofereceu os serviços dele para Portugal, Portugal disse, namorar, Colombo, obrigado, a gente aqui tem a escola de Sagres. Ele não era nem rico, aí ele aí foi para a Espanha, conversou com a rainha e com o rei, aí a rainha se interessou pelo projeto dele, e aí ele foi, deu errado, ele errou, só que porque ele era um cara destemido, acho que Deus abençoou ele, porque ele errou os dias que iriam durar as viagens e errou a quantidade de suprimento, acabou a comida, os dias passaram, mas ele chegou aqui na América Central, Colombo. Meu professor, nesse caso aí, quem não descobriu a América não teria sido Bartolomeu? Bartolomeu Dias vai estar aqui embaixo, peraí que eu vou te mostrar, e nesse mapa é melhor, Bartolomeu Dias parou aqui, no sul da América, ou da África, desculpa. Entendi, entendi, é porque lá na outra imagem ficou parecendo que ele tinha encontrado lá. A América, né? É, porque está pequeno para você, só em casa que acho que você vai conseguir ver está muito pequeno, aqui está escrito Cristóvão Colombo. Ah, entendi. E aí veio Vasco da Gama, passou pelo Cabo das Tormentas, que passou a ser chamado Cabo da Boa Esperança por Bartolomeu Dias, eles mudaram o nome, virou Cabo da Boa Esperança. Aí ele chega aqui, em Goa, na Índia. E aí Portugal tinha colônia espalhada no mundo todo. Não, exagerei, mas em vários continentes, em várias regiões. Até no Japão tinha um local no litoral que Portugal dominou e eles falavam português, eu não sabia. Aí, em 1500, Cabral tinha uma viagem para chegar às Índias e antes passar pela América. Aí veio até aqui e depois seguiu missão para as Índias. por isso não se fala mais em descobrimento. Ele já sabia, mas isso não é polêmica para o concurso, não. O concurso não pergunta se foi descoberto ou achado, não tem isso. Aí a gente vai chegar na parte dos dois tratados. Ô, turma, eu não vou exagerar, não, porque falar de tratado é exagerar, entendeu? eu prefiro se vocês concordarem o seguinte, eu já falei, acho, de muito conteúdo em duas aulas apenas. O renascimento foi a revisão, reforma e agora esse, né? O absolutismo e esse. Se eu falar de tratados, eu posso falar, mas chega uma hora que você vai ouvir tanta informação que perde o sentido, então tem que ter equilíbrio no que é feito, no trabalho, prestar atenção no serviço. Esse slide eu vou enviar para vocês hoje, o do outro, de absolutismo também, e eu prefiro, agora, se vocês toparem, eu mandar as questões que eu fiz sobre esses assuntos, do que continuar falando aqui, sabe? Ah, o tratado de Tandesilhas, Bulliter Coetra, é muita informação para pouco tempo. Absorve, não absorve tudo isso assim, não. Não é, ninguém aqui consegue, a não ser que o cara tenha um chip, aí vai ser. Então, eu vou só falar rápido dos tratados e mando o link das questões. Ó, deixa eu ver aqui o chat. Oi, Sampaio, vou lhe dizer uma coisa, vou dizer a vocês todos, a Sampaio e a todos aqui. Eu falo isso com a turma da ESA e vou dizer para vocês, aí é igual, não muda, nem ESA, nem ESPECEX. Esse assunto, tratados, eu falo isso todos os anos, não tem padrão para você compreender ele não, viu? Assim, ah, eu vou entender as causas de um tratado e as consequências. A pergunta sobre tratado é sempre baseada em data e o que causou, mas você não tem como compreender isso. Qual é a forma que eu ensino? Eu sempre digo ao pessoal, quando chegar perto da prova, estiver chegando próximo, você cole na sua frente um papel com os tratados, que eu vou ter uma aula aqui de tratados, e aí você todo dia olha a data dele e o nome, a data e o nome, a data e o nome, cai uma vez na vida a questão sobre tratados, não cai todo ano, entendeu? E quando cai ela é difícil, porque é uma data e um nome, uma data, aí tenha paciência, você não vai compreender isso se não for dessa forma, então, quando chegar perto da prova, bota um papel na frente ou slide que eu tenho e fica olhando o módulo, a data, o nome é esse, tratado de Madrid, tratado de Lindo Enfonso, porque é um assunto que não tem lógica, entendeu? De compreender. Aqui não, eu tenho uma lógica, nesses dois eu até tenho, que a bula não foi aceita por Portugal e aí fizeram o tratado de Tordesilhas, esses são muito famosos, Tordesilhas é muito famoso, mas os outros têm a paciência, os outros não são não, é coisa para deixar a pessoa meio estressada, e não é bom, estressar agora não é bom não. Então, vou resumir dizendo isso, a bula não foi aceita, porque Portugal tinha interesse em terras e eles já sabiam, eles disseram, essa bula não vai dar em nada, a gente vai pegar o mar, o território nosso é o oceano, que miséria é essa? Não, não aceita isso não. Aí fizeram Tordesilhas, onde Portugal passou a pegar o Nordeste brasileiro, o que hoje é o Nordeste brasileiro. os portugueses eram sabidos, eles já sabiam, aí, a bula, a bula passa bem, assim, próximo mais um pouquinho, Tordesilhas já ficou melhor a situação de Portugal. Professor, eles sabiam que tinham terra, eles sabiam da possibilidade de ter terra, porque Colômbio chegou na América do Norte, né? eles não sabiam da extensão, concordo com você, eles sabiam, assim, ali tem terra, mas não sabiam o tamanho, não tinha ideia que era gigante. Por isso que ele acrescentou mais, porque só para ter segurança, já que quem descobriu foi o espanhol, não é espanhol, mas foi esperto, ele já adicionou mais, olha, não vou cair nessa do espanhol, não. Vou chegar aqui um pouquinho mais à frente e aí pediu para o Papa refazer lá o tratado. Vou pegar o código aqui das questões. Eu faço essas questões, turma, com interesse infixável o assunto. Sempre que termina uma aula, é bom você fazer questões. Não quer dizer que essas questões são especiais, não, é para você lembrar do assunto, o objetivo é esse mesmo. E estimula um pouco a brincadeira de competição, mas no bom sentido, no espírito de corpo, para que a turma toda passe, nunca de porra. Agora. Depois da teoria vem a prática. Isso, isso, isso. Positivo. o código vai ser esse, C9D8B. Rodrigo Araújo, eu lembrei agora de uma coisa que nunca mais eu ouvi. Você e outros da turma aí com certeza ouviram. Acabava a instrução, aí o monitor, o instrutor falava assim, dúvidas, aí todo mundo não, então dívidas, sempre tinha isso. sempre. Sempre. Se não tem dúvidas, dívidas. É, e é tradição. Lembrei agora. Rapaz. A lei preparação para a vida, Força Armada prepara para a vida mesmo. Eu não nego não, eu valorizo. Fica marcado para sempre na mente da gente. E agora quem ampliou, ano passado, acho, ampliou para as mulheres, melhorou. Porque tem mais vagas. Quer dizer, tem mais vagas, eu digo, para as mulheres, né? Porque antes as mulheres só entravam com nível superior. Ô, Murilo, sua internet é boa, não é? Eu ainda estou aqui, não vai aparecer, ainda estou em Students. Breno já entrou. Itana. É, internet boa. Internet primeiro mundo. C, nove, D, oito, B. Vocês estão na quarta fase da revolução industrial, que é da tecnologia. Eu ainda estou aqui na terceira fase. É a do vizinho. Então, o vizinho está bem. Rodrigo Araújo já, Murilo, Itana, Isaac, Breno. Vou chegar agora aí. Já estou chegando. Professor, hoje eu vou ficar olhando para o... Pode falar. Eu vou falar para o provando um pouco. Tá, tá bom. Mas vou acompanhar a atividade pela sala mesmo. Tá, tranquilo, tranquilidade. Arthur, o código está aqui na tela. Olha ele aqui em cima. Se o senhor puder segurar um pouco, eu estou tentando entrar pelo computador aqui. Tudo bem. Eu espero. Se eu não conseguir, eu aviso. Beleza. Brasil. Arthur, se você não estiver vendo o código, me fale, que eu escrevo ele aí. C9D8B. Trava mais que tudo. Olha a internet dele aí. Trava mais que tudo. Essa foi boa. Itana. C9D8B. C9D8B. Graças a Deus, a internet aqui funcionou até agora. Porque está chovendo. Eu estou ouvindo aqui. Água caindo ali. Deixa eu ver quantas pessoas temos aqui hoje. No jogo tem 9. Na sala temos 15. Conseguiu. Valeu, João Pedro. Beleza. Deixa eu ver quantos já tem lá. Vou compartilhar a tela do jogo. Temos 12. Então, tem três pessoas que não entraram. Deixa eu ver. Estou esperando, viu, turma? Se tiver alguém que vai entrar aí, pode falar. Eu estou esperando. Não liberei ainda não. Rapaz, gostei de ter lembrado disso. Nunca mais tinha lembrado do... Dúvidas? Não, senhor. Então, dívidas? Não era problema. Já vinha a missão. Patrulha. Ordem a patrulha. A melhor fase. Ordem a patrulha. Nunca mais ouvi isso. Caixão de areia. E aí... Deixa eu ver se entrou mais alguém. Doze, não. Então, ninguém. Treze. Ah, não. Oxê. Tem 14 pessoas, sim. É. Completou, viu? Só falta uma aí. Trava mais que tudo. Trava mais que tudo. Breno. João Pedro. Itana. Rodrigo Andrade. Isaac. Murilo. Eric Reis. Vera. C9. De aí. Rodrigo Araújo. Zé Ninguém. E eu. Deve ter só uma pessoa que não entrou. que espera ou inicia o jogo. Vocês que dizem aí. Tem 14 na sala só, Príncipe. Aqui no Zoom. É mesmo. Então, eu vou iniciar. Já completou. Valeu. E se o som incomodar, baixa o volume, viu, turma? Porque às vezes a música incomoda. Eu vou abaixar aqui do meu computador. Vou acompanhar pelo celular. Iniciei, viu? Start aqui já. Tá. Essa primeira aí eu marquei. Mas teve gente mais rápida já. Ixi. Questão grande. O seu travou aí, né, Sampaio? Pelo visto. Olha, segundo eu acertei. Agora eu não vou marcar mais, não. Joga vocês aí. O que eu falei hoje do holandês? Mercantilismo holandês. A palavra aí, turma, indústria. Pensa na indústria inicial, né? Não é moderna, não. O jogo tá disputado. Aí, exclusivo colonial. O que foi isso? É fácil, é fácil. Meu negócio só carregou agora e já tá na quarta questão. Vai jogando. Se conseguir, se não, deixa. Eu só jogo pelo celular porque quando o computador travou eu ia desistir. Nunca tentei mais. Criação da Espanha. A expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. A resposta, né? Seja a questão agora. O senhor comentou sobre isso hoje ou eu prezei Estado Absolutista? Luiz XIV, falei que ele era o símbolo do Absolutismo. Deve ter brisado. É fonte de soberania nacional. Tchau. 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 Aí são as causas do pioneirismo português. Tchau. 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 É o que não é do renascimento. É o que não é do renascimento. O código Rodrigo Araújo, Vera, Breno, Rodrigo Andrade, Zé Ninguem, eu e Eric. Zé Ninguem é bom. Deixa eu tirar aqui para sair o som. Deixa eu retornar aqui para ver o que vocês estão comentando. O jogo foi duro. Quando a internet dá problema, o bicho pega, não dá para acompanhar. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Deixa eu aumentar aqui. Pode falar, que agora eu estou ouvindo. As questões que eu consegui ver. Teve uma que eu acho que foi a do Calvino, sobre o que ele mudou em relação a Lutero. Ele também queria livre interpretação da Bíblia? Sim, sim. Ele foi para a Suíça. Aí lá a Bíblia era no idioma suíço. Com certeza. O que eu entendo é, tipo, uma coisa é você querer traduzir a Bíblia para o idioma. Outra coisa é livre interpretação, sabe? Tipo, interpretar como você quiser. Não, entendi o que você está falando. Eu que confundi. Concordo. Eu confundi a resposta. Tradução da Bíblia é uma coisa, interpretação é outra. Ele usou essas duas bases de Lutero, sim. A Bíblia foi traduzida e a pessoa poderia interpretar conforme ela compreendesse. Mas ali, ali, Sampaio, foi o seguinte. É Sampaio, não é, que está falando? Sim. Sim. Ali, eu que realmente mudei. Porque, na real, o que cai sobre Calvino aborda se ele apoiava a predestinação e os burgueses. Aquele tipo de questão ali não cai mesmo, não. Foi eu que mudei, né? Foi eu que alterei. Eu nunca ouvi falar que ele, tipo, era a favor da livre interpretação, sabe? Eu sei que ele teve a atuação do idioma, mas livre interpretação eu nunca tinha escutado. Tá bom. Na real, sempre cobram essas outras características, essas outras duas, né? Predestinação e apoio à burguesia. Ele apoiava o trabalho. Porque, quando eu fui montando, geralmente eu vou olhando, aí vejo, pô, aqui dá pra eu mexer e tal. Aí é bom que rola também um debate depois. É bom por isso, né? Porque é quando a pessoa consegue ver. Porque, às vezes, não dá nem pra ver a questão. O tempo é curto, aí você, uh, passa logo e já foi. Já foi, próxima, próxima. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem um livro massa, Heróis da Fé. É sobre o quê? Esses, todos eles, religiosos? Sim. Ah! Falando com você, eu lembrei. Eu tenho que lembrar de mandar os slides. Valeu. Vou enviar tudo agora. Eu já tava aqui, eu li sua mensagem, aí pensei, tô esquecendo de alguma coisa. Valeu pela dica. Mais uma. Vou finalizar, turma, e enviar os slides agora. Tudo agora. Se tiver alguma dúvida, aí pode me perguntar sobre qualquer assunto. Não precisa ser desse de hoje, não. O senhor enviou esses slides, eu acho. Não enviou, não? Esse de hoje, não. Não. Eu acho que foi naquele grupo lá do senhor. Teve um bocado de slides, apareceu. Tem um bocado de grupo no grupo de história. Tem um bocado de slides lá. Tem, tem. Eu vou... Esses de agora, eu vou mandar pra vocês no curso Elo, no WhatsApp do Elo. Mesmo assim. Ali não tem todos que eu usei hoje, não. Valeu, Vera. Obrigado. Felipe também. Estamos juntos. Valeu, professor. Boa semana, professor. Valeu. Pra vocês também. Brasil. Valeu, professor. Tamo junto. Valeu, professor. Valeu, professor. Tamo junto. Boa noite aí. Tamo junto. Prazer. Obrigado.